Termina logo mais às 23 horas e 59 minutos no horário aqui de Brasília o prazo para fazer as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Hoje às 5 da tarde o número de inscrições chegou a mais de 2 milhões 631 mil, quantidade superior ao total de inscritos em 2014. O SISU seleciona candidatos a vagas na educação superior pública com base nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste semestre estão sendo oferecidas mais de 205 mil vagas em 128 instituições. Para mais informações é só entrar no site do SISU.